Oi gente, bem-vindo no meu canal Além Túmulo, eu sou a Elaine Solares, tá um sol horrível aqui, sei que essa blusa é quente, porque tava frio de manhã e ontem fez frio também, choveu granizo aqui. Hoje é dia 9 de novembro de 2022 e aí vocês não sabem o que que eu localizei. Então, localizei o jazigo do Jorge Laforte. O que que acontece? Da outra vez que eu vim aqui no cemitério, eles falaram que os ossos tinham sumido. O que que houve na verdade? Os ossos não haviam sido sumidos. Ele tava enterrado naquela quadra ali, aonde tá aqueles prédios, né, aqueles pombal ali, né, fizeram tipo um esblogo igual pombal. Amontoado um no outro, igual a minha casa, a minha dívida. Um nojo, eu acho que dali um nojo, eu tenho um pavor daquilo. E aí tiraram, os ossos dele estavam num jazigo ali, removeram pra cá. Aqui tá o jazigo do Jorge Laforte. Por isso que ninguém encontra ele. E não está no nome dele, tá? Esse jazigo tá em nome de outra pessoa. Muita gente me falou, porque eu tinha gravado aí um vídeo anterior, até com o Dinho na época, e que a gente disse que os ossos deles tinham sumidos. Foi o que o cemitério nos passou na época, essa informação. Aí muita gente disse que haviam localizado, tinha um canal aí que havia localizado os ossos do Laforte. E realmente, eu fui lá no canal, vi. E aí eu vi que estava aqui. Nada mais justo do que gravar essa homenagem ao nosso querido Jorge Laforte. Jorge Laforte era um homem bonito, alto, metro e noventa, negro, gay, afeminado. E ele fez muito sucesso na Rede Globo de televisão, como bailarino, como dançarino, como ator. Principalmente no programa do DG, dos Trapalhões. Ele era o cabo gay, né? Eu estou falando assim, eu não estudei nada dele assim, eu estou falando pelo que eu me lembro do Jorge Laforte. Eu vou, quando eu chegar em casa, eu vou finalizar esse vídeo. Aliás, vou até finalizar aqui, vou fazer um vídeo de início aqui pra vocês. Pra dizer como é que ele morreu, tudo direitinho, pra poder introduzir pra casa. Aqui está o vídeo de perpétuo do Jorge Laforte. Tá vendo aqui, gente? Não sei se dá pra vocês verem. Ó, jazigo perpétuo de Jorge Laforte e Família. Vou gravar melhor aí pra vocês. Olha, gente, o jazigo dele, tá atrás desses blocos, ó. Aqui está o jazigo perpétuo de Jorge Laforte. Jazigo perpétuo de Laforte e Família. De Jorge Laforte e Família. É o 58108. Obviamente, quadra 58. Tá bem no início do cemitério, tá? É um quadro, é um jazigo de granito. Não sei se isso é granito ou mármore. Tá parecendo ser mármore. De mármore. E, assim, ele é o terceiro de lá pra cá. Um, dois, três, dá pra ver. Tá no meio aqui dessa quadra. Um funcionário me trouxe aqui, por isso que eu localizei rápido. E aí, tá. Ali tem uma cruzinha ali. Não tem mais nada escrito, não tem nada. Mas tá conservado, tá, gente? Pela época que o Jorge Laforte faleceu. Lembrando que ele tava enterrado lá naqueles blocos. E aí, transladaram e deram esse jazigo e transladaram os ossos dele para cá. Tá bom? É isso aí. Isso aqui é o jazigo do Jorge Laforte. E aí, transladaram e deram esse jazigo do Jorge Laforte.